Jornal da Manhã. Chegou a hora de você curtir. Algo totalmente diferente. Algo totalmente diferente. Unidos Campo Verde Unidos Campo Verde Vol. 2 Salve pra diretoria, bebê. Esse é o DJ Orelha, ô moleque da maçã da emo. DJ Orelha, que coisa gostosa, macetou minha xereca, me deu surra de piroca. DJ Orelha, vem me macetar. DJ Orelha, vem me macetar, me maceta. Só pra firme na boceta sem parar. Copa do vigarista, vem me dar um vapor, vem me dar um vapor. Macetando minha xereca, vou de cabeça pra baixo. Esse é o DJ Orelha, ô moleque da maçã da emo. Campeão! Tá gravando? Tá gravando? Então grava lá me mamando, me mamando. Essa é a tropa do mano que vai te meter o piro. Essa é a tropa do mal no que vai te meter o peru Tenta, senta na pica torta, senta na pica torta É hoje que tu vai ver que meu pau é o melhor Vai lá, verdinho, vai lá, verdinho Tá sempre de jodinho curto, clube de dar cor do pecado Com o bonde das amigas que só gosta dos trem caro Só segue na direção, mas não é pra parar do lado de joreia Quer poder com a de cabelo, cacheador, mano, canso Quer poder com a de cabelo, cacheador, vapo, vapo Dica de papo Unidos Campo Verde, volume 2 Tropa do Cente Vida Ela quer sentar pros criminos Salve pro C4 Bota na sota, 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 b Quando eu te encontrar, é sequência de lovezinho Seu corpo suar e você por cima de mim Quando eu te encontrar, é sequência de lovezinho Tropa do Cente Vida Tropa do Cente Vida Ela quer sentar pros criminos Ela quer sentar pros criminos Ela quer sentar pros criminos Unidos Campo Verde Vol. 2 As piranha vem pandurinha, vem doidinha pra dar a xereca Unidos Campo Verde Vol. 2 E quem que te fode bolado é o Cinquentinha criado a favela O que vem que te fode bolado é o Daloló que é criado a favela O que vem que te fode bolado é o Mano Fiel que é criado a favela O que vem que te fode bolado é o MTB que é criado a favela O que vem que te fode bolado é o Mano RN criado a favela O que vem que te fode bolado é o Mano da Penha criado a favela O que vem que te fode bolado é o Mano Brigão que é criado a favela Quica na favela Igual não tem, melhor não há Vem jogando essa bunda no hitão Andá fudeu Andá fudeu Andá fudeu Andá fudeu Andá fudeu Andá fudeu Vem jogando essa bunda no hitão Oi aqui em Cunhapa Aqui eu abstei o meu filhinho Vamos pra minha base eu vou tentar devagar Unidos Campo Verde Vol. 2 Esse é o DJ Orelha O moleque da maçã da Apple Alemão não tem vez Se botar a cara vai dormir de vez Bota pra ela cordão trem bala 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 Unidos Campo Verde Vol. 2 É xerêca É xerêca É xerêca É xerêca Atrevida no caô Ela quer ser da maneiro Atrevida no caô Ela quer ser da maneiro Atrevida no caô, ela quer ser tão maneiro Me come no carro, me come na rua Foi de gostoso que eu sou toda sua Você se amarra e me ouve gemendo Só que eu com força essa pica latina Me come no carro, me come na rua Foi de gostoso que eu sou toda sua Você se amarra e me ouve gemendo Só que eu com força essa pica latina Senta, senta no meu pau torto Senta, senta no meu pau torto Senta, senta no meu pau torto Senta no meu, senta no meu, senta no meu Senta no meu, senta no meu, senta no meu Esse plo super, me deixa maluca Puxar meu cabelo, me chama de puta Plo super, plo super, plo super, plo super, plo super, plo super Tentar no meu, 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 tentar no meu Salve pro Giovanni da Campion Pet Unidos Campo Verde Volum 2 O meu mano bola, machuca a bucetadela Meu mano juta R, machuca a bucetadela O meu mano marreta, machuca a bucetadela Meu mano Felipe, machuca a bucetadela Meu mano FP, machuca a bucetadela O meu mano marreta, machuca a bucetadela O meu mano PT, machuca a bucetadela Mas e se a de diorinha caralho, só lançar braba Ela quer andar de moto, maria a gasolina Que é a tropa do rastro, que só tem moto novinha O mais, o mais, o mais quem passou Ela falou psiu JD passou, ela falou psiu RG passou, ela falou psiu O VT passou, ela falou psiu Pode correr, menino, mas calo do Brasil Quando tá passou, ela falou psiu Chapolin passou, ela falou psiu É nozinho passou, ela falou psiu Vem vulgo passou, ela falou psiu Pode correr, menino, mas calo do Brasil O Tue passou, ela falou psiu Sabia passou, ela falou psiu Pode correr, menino, mas calo do Brasil Pode correr, menino, mas calo do Brasil Ela quer andar de moto, maria gasolina Quer a tropa do rastro, que só tem moto novinha Unidos Campo Verde, volume 2 Ela falou piscinho Tropa do bola pra ódio Fode essa piranha Tropa do bola pra ódio Fode essa piranha Hoje nós tá pra ódio Hoje nós tá pra ódio Machiguei um remédio na intenção dela de propósito Simulação purinha, mas hoje ela vai de base Simulação purinha, mas hoje ela vai de base Cali, 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 cali Depois das 5 da manhã Depois das 5 da manhã Salve pra diretoria, bebê Unidos Campo Verde, volume 2 Oi, na favela o bailão vai rolar Jack de mel e o skunk pra fumar Pra ver tu sentar, ver tu sentar Unidos Campo Verde, volume 2 Dança pra entrar na vibe, bebê E os moleque botando pra fuder Hoje é só eu e você Eu e você Eu e você Hoje eu me programei pra te ver Só vou dançar coladinho com você Hoje é só eu e você Eu e você Eu e você Esse é o DJ Orelha Hoje é só eu e você Eu e você Eu e você Hoje é só eu e você Eu e você Eu e você Os novinho do Campo Verde lançou uma nova moda A tropa do Campo Verde que lançou uma nova moda Eu vou passar, vou passar, tô a chequinha no cacete Vou passar, vou passar, tô a chequinha no cacete A tropa do DJ Orelha que lançou uma nova moda Eu vou passar, vou passar, tô a chequinha no cacete Vou passar, vou passar, tô a chequinha no cacete Porradeiro na minha xereca Com a tropa do DJ Porradeiro na minha xereca Com a tropa do DJ Tá cheio de novinha querendo me dar Cheio de novinha querendo me dar Você, você, você tá Você, você, você tá Tá cheio de novinha querendo me dar Cheio de novinha querendo me dar Você, você, você tá Você, você, você tá Unidos Campo Verde, volume 2 Os novinhos do Campo Verde lançou uma nova moda A tropa do Campo Verde que lançou uma nova moda Vou passar, vou passar, tô a tchequinha no cacete A tropa do DJ Orenha que lançou uma nova moda Vou passar, vou passar, tô a tchequinha no cacete Porrateiro na minha xereca, com a tropa do Jé Tá cheio de novinha querendo me dar, cheio de novinha querendo me dar Todo mundo aqui vai dançar Índio comichota, índio comicu As novinhas, as sapadinhas vão descendo até embaixo As novinhas, as sapadinhas vão descendo até embaixo DJ Orenha, DJ Orenha, eu vou cair de treta, vou fuder sem camisinha Hoje eu vou dar a bucetada nele As novinhas, as sapadinhas vão descendo até embaixo As novinhas, as sapadinhas vão descendo até embaixo Hoje tu me pegou muito inspirada, no teu ouvido eu não curto fofoca Vou te arrastar lá pra minha base, pra te mostrar como é boa minha foda Só botar, 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 joga leitinho na shorta Queridim por elas e o ódio de alemão Queridim por elas e o ódio de alemão Cada dia da semana com um namorado eu tô Vivendo na putaria, desse jeito eu vou que vou Só não pode se envolver, que é pra não dar caô Então pra não trocar os nomes, eu vou te chamar de amor Caralho, essa poda, hein? Não vou te prometer, amor Mas se eu tô de novo Porra quem mandou se envolver, com os menor vida louca O que eu faço falar que não, com a chota falar que sim Então brota na favela pra fumar, senta um pouquinho Esse é o bonde do ruto, os cara só procura traficante Senta, com os menor da gangue Senta, com os menor da gangue Esse é o bonde do ruto, é só tapa na xereca Esse é o bonde do ruto, é só tapa na xereca Esse é o bonde do ruto, é só tapa na xereca Já passei o pau na xoda, já sarrei na bunda dela Um salve pro Giovanni, da campeã PED Unidos Campo Verde, volume 2 Cada dia da semana, com um namorado eu tô Vivendo na putaria, desse jeito eu vou que vou Só não pode se envolver, que é pra não dar caô Então pra não trocar os nomes, eu vou te chamar de amor Caralho, essa foda, hein? Não vou te prometer, amor Mas prometo a foda boa Quem mandou se envolver, com os menor vida louca O que eu faço falar que não, com a chota falar que sim Então brota na favela pra fumar, senta um pouquinho Esse é o bonde do ruto, é só procurar traficante Esse é o bonde do ruto, é só tapa na xereca Já passei o pau na xoda, já sarrei na bunda dela Um salve pro Giovanni, da campeã PED Foda essa piranha, foda essa puta safada Foda essa piranha, foda essa puta ordinária Vem Aguiel, representa a noite inteira Me bota a pica com raiva e foda, foda minha buceta Na tua cama eu vou sentando por cima Tô socando até o tarro, foda minha bucetinha É fodeu, é fodeu, é fodeu, é fodeu, é fodeu, é fodeu Não entende jogador, estilo de bandido Eu sou mais procurado, o terror dos inimigos Sou inveja da tua amiga, tudo que ela quer Ontem falou na favela que quer ser minha mulher Sou o cara do momento, soldado do chefe Unidos Campo Verde, volume 2 O Deusinho é 7, o Gugu é 7 Na tropa do Lien, que te come e te esquece O Barba é 7, o 2L é 7 Na tropa do Lien, que te come e te esquece RG é 7, o Torre é 7 Na tropa do Lien, que te come e te esquece De menor é 7, o Almeida é 7 Na tropa do Lien, que te come e te esquece Tá bom com o E7, já tá com o E7 Na tropa do Lien, que te come e te esquece Unidos Campo Verde, volume 2 Salve pra diretoria, bebê Esse é o dente em orelha O moleque da maçã da Apple Bebiranha 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 Pop na pica, pop na pica Pop na pica, prende meu pau Unidos Campo Verde, volume 2 Passo, passo, passo Passo, passo, passo Passa de mim, sarra, animi Benxerequim Vou pôr em bicicleta Vou pôr em bicicleta Vou pôr em bicicleta Fica bem forte Pupima, fica Mustap Fica bem forte Fica bem forte Bebiranha Bebiranha Pop na pica, pop na pica Pop na pica, prende meu pau Pop na pica, pop na pica Pop na pica, prende meu pau Passo pau, passo Fala verdade novinha Quem é que te fode da surra de pica Na treta de abate fogueta e maceta Fudendo tá chanta, mas que maravilha Esse é o DJ em orelha Fala verdade novinha Quem é que te fode da surra de pica Na treta de abate fogueta e maceta Fudendo tá chanta, mas que maravilha Fala verdade novinha Quem é que te fode da surra de pica Na treta, diabar de fogueta Uma seta fudendo o Taxon Tá macho que maravilha Fala a verdade novinha Quem é que te fode da surra de pica Na treta, diabar de fogueta Uma seta fudendo o Taxon Tá macho que maravilha Vai! Colocar-a-a-a-a-a-a Pode botar, pode botar, pode botar Pode botar, pode botar, pode botar Foda-a-a-a Deixa entrando, deixa entrando no garoto Fode, 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 fode Salvo, o reto é quase quatro Unidos Campo Verde, volume dois Fala a verdade, novinha Quem é que te fode da surra de pica Na treta, de abate, fugueta, maceta Ficou, não tá chando a mais que maravilha Fala a verdade, novinha Quem é que te fode da surra de pica na treta de abate Fogueta e maceta, fudendo o tachão, tá mais que maravilha Fala a verdade novinha Quem é que te fode da surra de pica na treta de abate Fogueta e maceta, fudendo o tachão, tá mais que maravilha Vai, vai Colocar, 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 colocar Pode botar, pode botar, pode botar, pode botar, pode botar Esse entrando, esse entrando no garoto Fode, 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 fode Essa é a tropa do mano que vai te meter o peru Essa é a tropa do mano que vai te meter o peru Salve pro Giovanni, da Campeã-Pet. R.F. Comichota, R.F. Comichota, R.F. Comichota. R.F. Comichota, R.F. Comichota, R.F. Comichota, R.F. Comichota. Unidos Campo Verde, volume 2. Unidos Campo Verde, volume 2. E traz o bolo, e traz o lança, mas presta atenção. Use longe das crianças pra não ter complicação. E traz o bolo, e traz o lança, mas presta atenção. Eu cheiro, mas cheiro no sapatinho. Mas o bagulho tá monitorado. O que se passa vai sair no rádio. Mas o bagulho tá monitorado. O que se passa vai sair no rádio. Passou pra tudo na televisão. A mídia quer prejudicar os irmãos. Nós nessa vida nunca vou se abalar. No que pode acontecer, no que pode rolar. A vida passa, não cai na ilusão. Quem vê sorriso, crime não é bombão. Se falar mal, é sinal que nós é bom. Porque se nós não fosse nada, nego não falava não. Pra tá na alta, tem que tá ligado. Pra não pisar em lugar errado. Até então, bagulho aqui tem divisão. Nós daqui tudo vermelho e do outro lado os alemão. De vez em quando nós vai de rolê. Até de moto, carro, bicho a pé. E na boca da mano é tudo devagar. Não precisa nós ter pressa, que bagulho vai andar. Menor tampinha, fica tranquilão. O baratão tá sempre no plantão. E o da onda, menor inteligente. Graças a Deus, morador tá contente. Aqui na alta, mano, é tudo devagar. Não precisa nós ter pressa, que tudo vai sempre andar. O baratão tá sempre no plantão. A boca rola toda hora então. E na virada, sem querer, não me gabar. Vou chamar hoje. Hoje eu vou zoar. Papá, 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 papá. Nós tá aqui, não é à toa. Defendendo uma favela. As criança tá de boa. E papá, papá, papá. Se brotar, você se complica. Tu tá ligado? Nós aqui é tudo que... Traz o bold, traz o lança, mas presta atenção. Use longe das crianças pra não ter complicação. E traz o bold, traz o lança, mas presta atenção. Use longe das crianças pra não ter complicação. Mas o babão já tá monitorado. E o suel menor já tá no rádio. E o Jorjão fica de lazer. Sem querer, não se gabar. Eu vou chamar uma pra fuder. O mano lá, menor, inteligente. E o Jorjão fica de lazer. Sem querer, não se gabar. Eu vou chamar uma pra fuder. Papá, papá, papá. Nós tá aqui, não é à toa. Defendendo a favela, as crianças pede boi. E papá, papá, papá. Se brotar, você se complica. Tu tá ligado? Nós aqui é tudo que... Traz o bold, traz o lança, mas presta atenção. Use longe das crianças pra não ter complicação. E traz o bold, traz o lança, mas presta atenção. Use longe das crianças pra não ter complicação. Aí, sem neurose, graças a Deus eu tô de volta. Liberdade, liberdade. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Livre-me, Senhor, de todos os meus inimigos. Sem neurose, o Senhor me castigou severamente. Mas não me entregou a morte. Então pega a visão, pega o flash. O Caí é do homem e o levanta é de Deus. Eu tô na pista e de novo a família fortaleceu. Eu tava na minha base e eu tava tranquilão. Do nada ele brotou com o mandado de prisão. Eu não entendi nada, rolou o maior estresse. Falaram o que eu praticava, o artigo 5, 7. Isso é uma covardia, a gambada de vacilão. Eles fogem a mata os outros e pensam que tá na razão. Foi obra do inimigo querendo me derrubar. Mas Jesus está comigo pra sempre me levantar. Eu fui para o B10, meu Deus é uma mata. O Mato Campo Verde, vamos B2. O bagulho é de verdade. Depois fui mais pra frente, fui lá para o BC. Encontrei vários amigos pra só te fortalecer. Caiu mais uma branca do Facebook, falo pra tu. Eu tive que tirar o castigo, fui lá para o B1. Cê pensa que acabou lá, vai junho e mais uma vez. Eu tive que tirar a etapa, fui lá para o B3. E agora o trem voltou, graças a Deus eu tô na rua. Liberdade é eterna e a luta continua. Tá tranquilo, porque o mundo gira. Ontem eu tava por baixo, hoje em dia eu tô por cima. Tá tranquilo, porque essa é nossa vida. Ontem eu tava privado e hoje em dia eu tô na pista. Tá tranquilo, porque essa é nossa vida. Ontem eu tava privado, hoje em dia eu tô na pista. Tá tranquilo, porque o mundo gira. Ontem eu tava por baixo e hoje em dia eu tô por cima. O Menorzinho são debochados, são prontos pra loucura Anda todo de ciclone, quatro aqui na cintura O corte de bandido, cabelo disfarçado Com um cordão de ouro, torrando um baseado E olhando, nozinha provocando, perdendo a calcinha Quando deu dois ver passando Quando a chapa esquentar, os meló tão preparado Para a pistola zero, de pentão atrapitado Foi numa noite linda, que tudo aconteceu O jame brotou, e a bala por meio Pesadelo revoltado, descarregou a grama E acertou um PM que tava atrás do pote GB que é bom de dedo, no estilo terrorista Acertou um tirão na cara do motorista No dia seguinte, sai no jornal São Gonçalo Agora fudeu Agora fudeu Agora fudeu Agora fudeu Agora fudeu Nosso bonde é do trem-bala É o poder paralelo Unidos Campo Verde, vamos dois Não são seta de morte, que o azar é certo Boca a cara com o azul Se ele tá reforçado Bonde do Matins é o bonde do trem-bala É o bonde do trem-bala É o bonde do trem-bala, porra É o bicho, vagabundo Longe do embrazado É o bicho, é o vil, é o trem-bala Meu mano batoreta É o bicho, é o vil, é o trem-bala Longe do embrazado É o bicho, é o vil, é o trem-bala O menorzinho são debochados São prontos pra loucura Anda todo de ciclone Quatro aqui na cintura Um corte de bandido Cabelo disfarçado Com um cordão de ouro Torrando um baseado De Oleno Novinha provocando Perdendo a calcinha Quando deu dois B passando Quando a chapa esquentar Os menor tão preparado Para a pistola zero De pentão atrapitado Foi numa noite linda Que tudo aconteceu Os gêmeos brotou E a bala fumeu Exadeu o revoltado Descarregou a blanca E acertou um PM Que tava atrás do pote Chebe que é bom de dedo No estilo terrorista Acertou um tirão Na cara do motorista No dia seguinte Sai no jornal São Gonçalo Agora fudeu Agora fudeu Agora fudeu Nosso bonde é do trem-bala É o poder paralelo Tão tão tenta a sorte Que o azar é certo Bota a cara com o azul CL tá revoltado Bonde do Martins É o bonde do indissabrindado Bonde do filhão É o bonde do indissabrindado Bonde do embrazado É o bicho É o bicho É o trem-bala Meu mano batoré É o bicho É o bicho É o trem-bala Bonde do embrazado É o bicho É o bicho É o trem-bala Sem-bala 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 E na machara não deu pra ninguém Faz atenção a Deus e digo amém Quem fechou com a gente se deu bem Humildade nós tem que plantar Pra chegar onde nós quer chegar Bate a bexiga e a bandeira voar Que agora é hora de festejar Porque nosso bonde é brabo Porque nosso bonde é pico Respeita essa porra É tropa dos viraristas Porque nosso bonde é brabo Porque nosso bonde é pico Respeita essa porra É tropa dos viraristas Unidos Campo Verde, volume 2 Unidos Campo Verde, volume 2 Unidos Campo Verde, volume 2 Gasta 20, 30 mil, todo final de semana Do alto do camarote, chovia nota de 100 Eu portava equipamento, que nem a polícia tem Segurança máxima do lado, a cena muito pesado E o bloco mais afiado Exército, fadado de lacoste, ponta a ponta na favela Que desafiou a morte Unidos Campo Verde, volume 2 E aí, no meu tanque de guerra envelopado Dava pra ficar suave Porque além de ser blindado Ele ainda era uma nave A fuga da maior operação policial A cara todo dia estampada no jornal É dentro do presídio federal que nós reflete Para, analisa e às vezes reconhece Não existe nada que traz a liberdade E nem tortura mais cruel do que a saudade Lá atrás das grades não tem recuperação Só alimenta o ódio que nós tem no coração Vem, amante do dinheiro e do perigo Mal exemplo a ser seguido Maquinista do trem bala O dia de perseguido Porém, mas com o sistema o desabafo é no gatilho Eu não tô desamparado Porque Deus é meu juiz Jesus Cristo advogado Amém! Nós é amante do dinheiro e do perigo Mal exemplo a ser seguido Maquinista do trem bala O dia de perseguido Porém, mas com o sistema o desabafo é no gatilho Eu não tô desamparado Porque Deus é meu juiz Jesus Cristo advogado Eu sei que eu botei pra F Não foi nada pessoal Foi assim que eu consegui a patente de general Com uma vida luxuosa No cenário da pobreza E lá pelo meu setor Já passou várias princesas Acima de nós só Deus E abaixo só o chão Pois apenas do olhar Nós conhece a intenção Posso até me arrepender Mas de rebaixar jamais Quem conhece a violência Sabe dar valor a paz Essa é uma história Baseada em fatos reais Que acontece A nossa vida é assim A vida do carioca é assim Totalmente bandida Pelo refrão, moleque Amante do dinheiro e do perigo Mal exemplo a ser seguido Maquinista do trem bala O dia de perseguido Porém, mas com o sistema o desabafo é no gatilho Eu não tô desamparado Porque Deus é meu juiz Jesus Cristo advogado Amém Nós é amante do dinheiro e do perigo Mal exemplo a ser seguido Maquinista do trem bala O dia de perseguido Porém, mas com o sistema o desabafo é no gatilho Eu não tô desamparado Porque Deus é meu juiz Jesus Cristo advogado Essa é mais uma Vida Bandida Parte 2 Amém A quadrilha é responsável por pelo menos 30 saltos E explosões de caixas eletrônicos Elaboramos um plano Missão forte, só nave do ano Na quadrilha os moleques chapando Lançam cinco meiotes no banco Queria imbicar Tô falando É louco, então vamo que vamo Lá de longe tô observando Unidos Campo Verde, volume 2 Já convocam as meninas pra deixar os vizinhos E almoçando com cara de burro Só uma lote pra deixar no esporte Pico carro forte, lipo e gode grosso Missão já tá concluída Há duzentos por hora Quero ver quem pega De corona eu tô na pista O resto da quadrilha de meio a zero Quero ver ficar Sai da reta com o bonde atropela Não vai te dar brecha Melhor nem tentar O destino vai ser ilha bela Lançar uma goma de feite pro mar Na cautela os moleque não erram O gerente virou meu colega E se caso o dinheiro acabar Não é volta pra buscar Eu quero ver ficar Sai da reta com o bonde atropela Não vai te dar brecha Melhor nem tentar O destino vai ser ilha bela Lançar uma goma de feite pro mar Na cautela os moleque não erram O gerente virou meu colega E se caso o dinheiro acabar Não é volta pra buscar A quadrilha é responsável por pelo menos 30 saltos e explosões de caixas eletrônicos Elaborando um plano Eu quero ver ficar Eu quero ver ficar Sai da reta com o bonde atropela Não vai te dar brecha Melhor nem tentar O destino vai ser ilha bela Lançar uma goma de feite pro mar Na cautela os moleque não erram O gerente virou meu colega E se caso o dinheiro acabar na volta pra buscar Eu quero ver pegar, sai da reta com um monte de atropela Não vai te dar brecha, é melhor nem pintar O destino vai ser ilha bela, lançar uma goma de feio pro mar Na cautela os moleque não erram, o gerente virou meu colega E se caso o dinheiro acabar na volta pra buscar O uísque royal salu, garrafa de porcelana Gasta 20, 30 mil, todo final de semana Do alto do camarote, chovia nota de 100 Eu portava equipamento que nem a polícia tem Segurança máxima do lado, a cena muito pesada E o bloco mais afiado Exército fardado de lacoste Porta a porta na favela Que desafiou a morte Para vencer a miséria E aí, no meu tanque de guerra envelopado Dava pra ficar suave Porque além de ser blindado Ele ainda era uma nave A fuga da maior operação policial A cara todo dia estampada no jornal É dentro do presídio federal que nós reflete Para, analisa e às vezes reconhece Não existe nada que traz a liberdade E nem tortura mais cruel do que a saudade Lá atrás das grades não tem recuperação Só alimenta o ódio que nós temos no coração Amante do dinheiro e do perigo Mal exemplo a ser seguido Maquinista do trem bala E é meu juiz Jesus Cristo advogado Eu sei que eu botei pra F Não foi nada pessoal Foi assim que eu consegui a patente de general Com uma vida luxuosa No cenário da pobreza E lá pelo meu setor Já passou várias princesas Acima de nós só Deus E abaixo só o chão Pois apenas do olhar Nós conhece a intenção Posso até me arrepender Mas de rebaixar jamais Quem conhece a violência Sabe dar valor a paz Essa é uma história Baseada em fatos reais Que acontece A nossa vida é assim A vida do carioca é assim Totalmente bandida Vem no refrão, moleque Amante do dinheiro e do perigo Mal exemplo a ser seguido Maquinista do trem bala Odiado e perseguido Porém, mas com o sistema O desapatelo e o gatilho Eu não tô desamparado Porque Deus é meu juiz Jesus Cristo advogado Amém Nós é amante do dinheiro e do perigo Mal exemplo a ser seguido Maquinista do trem bala Odiado e perseguido Porém, mas com o sistema O desapatelo e o gatilho Eu não tô desamparado Porque Deus é meu juiz Jesus Cristo advogado Essa é mais uma Vida Bandida Parte 2 Amém Unidos Campo Verde Volume 2 Até parece que no mundo Tem alguém que é santo Ainda existe pureza Mas ninguém é bobo Uns querem ser ovelha negra Eu já nasci lobo Se hoje eu tô na condição Foi muita luta Sabendo usar inteligência Com a força bruta Nós tem um coração bom Mas só pra quem merece Se tá caído e faz por onde A tropa reconhece Não confunda Vai ouvindo aí Vai curtindo aí Se ligando aí Meu irmão Esse aí é o Rafael Félix Porra Isso A Globo não Não fica Cadê a gente Com tudo o que aconteceu Veio a pior notícia Que o Charlinho faleceu Menor era sem palavras Meridão na comunidade Hoje eu vi muitas crianças Chorando, sentindo sua saudade O amigo era puro, o amigo era bom Vai deixar muitas saudades, foi lá na favela do lixão A favela tá de luto e o clima não é legal Vai deixar muitas saudades, por menor da vila ideal Pois nunca que eu vou me esquecer, nunca que eu vou me esquecer esse dia Eu e tu quebrando tudo, lá no baile da Mangueirinha Menor era descontrolado, o amigo era psico Pra pegar o menor na troca, é a questão impossível Troia, mas filha da puta, que cês armou pro amigo Tinha medo do vazão, por isso pegou ele e dominou Foi a favela e tristeceu, a favela tá de luto Em memória do irmão, pode mandar fechar tudo Nunca vai ser esquecido, quando eu canto me dá arrepio A favela hoje chora, com saudade do menor Charlie Oi Oi lalai alai 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 a la Lala alai 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 alaii Aí meu mano o Charlie Nunca vamos esquecer você Oi lalai alai 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 ку Aí meu mano chaleio, nunca vamos esquecer você Aí meu mano chaleio, nunca vamos esquecer você Esse acordo é bem triste, com tudo que aconteceu Veio a pior notícia, que o Chalinho faleceu Menor era sem palavras, queridão na comunidade Hoje ouvi muitas crianças, chorando, sentindo sua saudade O amigo era puro, o amigo era bom Vai deixar muitas saudades, foi lá na favela do lixão A favela tá de luto, e o clima não é legal Pois vai deixar muitas saudades, por menor da vila ideal Pois nunca que eu vou me esquecer, nunca que eu vou me esquecer esse dia Eu e tu quebrando tudo, lá no baile da mangueirinha Menor era descontrolado, o amigo era psico Pra pegar o menor na troca, era missão impossível Troia, mas filha da puta, que seis armou pro amigo Tinha medo do vazão, por isso pegou ele dormindo Foi a favela e triste, a favela tá de luto Em memória do irmão, pode mandar fechar tudo Nunca vai ser esquecido, quando eu canto me dá arrepio A favela hoje chora, por saudade do meló Charlie Aí meu mano Charlie, nunca vamos esquecer você Aí meu mano Charlie, nunca vamos esquecer você Aí meu mano Charlie, nunca vamos esquecer você Unidos Campo Verde, volume 2 Quero um beijo pra matar essa saudade E calar a incerteza que me invade O que passou, passou Nada pode separar as nossas almas Senta aqui, me dá um abraço e se acalma A mim nada mudou Nós dois, olhando o horizonte Aonde o sol se esconde E vendo a lua aparecer Deixa o amor correr nas veias Curar nossas feridas E um novo dia vai nascer Nunca mais me deixe assim E nem falei de separação Já conheço a dor de te perder Eu já me perdi numa ilusão Juro nunca mais vou te deixar Você não merece a solidão Me perdoa se eu te fiz chorar Eu preciso tanto do seu coração Quero um beijo pra matar essa saudade E calar a incerteza que me invade O que passou, passou Nada pode separar as nossas almas Senta aqui, me dá um abraço e se acalma A minha vida mudou A minha vida mudou Nós dois, olhando pro horizonte Aonde o sol se esconde E vendo a lua aparecer Deixa o amor correr nas veias Curar nossas feridas E um novo dia vai nascer Nunca mais me deixe assim E nem falei de separação Já conheço a dor de te perder Eu já me perdi numa ilusão Juro nunca mais vou te deixar Você não merece a solidão Você não merece a solidão Me perdoa se eu te fiz chorar Eu preciso tanto do seu coração Nunca mais me deixe assim E nem falei de separação Já conheço a dor de te perder Eu já me perdi numa ilusão Juro nunca mais vou te deixar Você não merece a solidão Me perdoa se eu te fiz chorar Eu preciso tanto do seu coração Casa de carne do povo Salve a Deus e aquele abraço O parceiro das coisas foi apaixonado Vai lá com ela Que gosta de truth A liberdade A liberdade O PQ A liberdade A liberdade O que gosta de espírito A perceptions A liberdade A liberdade Foi só uma chuva de verão Nem uma paixão de carnaval Nem só uma noite de prazer Foi muito, mas foi tudo Nem mais do que eu pude imaginar Mas que tudo que eu sempre sonhei Mas quando vi amor você chegar, pensei Ganhei o mundo Só que o destino preparou Uma armadilha pra nos separar E conseguiu eu ser Sei que foi culpado, por favor Eu te peço pelo bem do nosso amor Mais uma chance Meu amor Se eu fosse você Eu voltava pra mim Eu iria me socorrer Meu amor Se eu fosse você Eu voltava pra mim Não viria Deixa morrer Nosso amor Não foi só uma chuva de verão Nem uma paixão de carnaval Nem só uma noite de prazer Foi muito, mas foi tudo Foi muito, mas foi tudo Mais do que eu pude imaginar Mais do que eu pude imaginar Mais do que eu sempre sonhei Mas quando vi amor você chegar, pensei Ganhei o mundo Só que o destino preparou Uma armadilha pra nos separar E conseguiu E conseguiu Eu sei Sei que foi culpado, por favor Eu te peço pelo bem do nosso amor Mais do que eu sempre sonhei Meu amor Se eu fosse você Eu voltava pra mim Eu iria me socorrer Meu amor Se eu fosse você Eu voltava pra mim Não iria Deixar morrer Nosso amor Três mitos Unidos Campo Verde, Vol. 2 Unidos Campo Verde Minha mesa que abriu pra sair Cuidado que na hora que cê vai correr perigo Pode escapar meu nome no meio do gemido E eu não vou tá lá Pra te salvar Não vou tá lá Pra te amar E eu não vou tá lá Pra te salvar Não vou tá lá Pra te amar Daqui pra frente Não tem agente Só dois carentes E boca é diferente Já que querem não vou mais insistir A porta que abriu pra entrar É a mesma que abriu pra sair Cuidado que na hora que cê vai correr perigo Pode escapar meu nome no meio do gemido Unidos Campo Verde, Vol. 2 Unidos Campo Verde, Vol. 2 E eu não vou tá lá Pra te salvar Não vou tá lá Pra te salvar E eu não vou tá lá Pra te salvar Não vou tá lá Pra te salvar Não vou tá lá Pra te salvar Com a presc точно Por mais um teste Por mais um sucesso novo Alô parceira Fabinho Tec Titas Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade, ele sabe de bom Que sou eu Que sua boca chega e o coração chama de meu Eu sou eu que dá certo A raiva que cê quer por perto É sentir ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou eu que dá certo A raiva que cê quer por perto É sentir ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Me pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade, sabe de bom Que sua boca chega e o coração chama de meu Eu sou eu que dá certo Eu sou eu que dá certo A raiva que cê quer por perto É sentir ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou eu que dá certo Eu sou eu que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Passa tempo que nunca passou A raiva que cê quer por perto Eu sou eu que dá certo A raiva que cê quer por perto Eu sou eu que dá certo A raiva que cê quer por perto Que a alma te devora Tô te querendo Sinto que tu também tá querendo Pois venha na fogueira O coração ficou tremendo Oi feliz Me deixa de fazer feliz Oh feliz Tu tá querendo correr solteira Levando o gato na brincadeira Oh, infeliz Me fazer feliz é meu critério Eu tô rindo, mas tô falando sério Toma chance pro meu pobre coração Oh, infeliz DJ Fábio Silva Oficial do Lambatão Estou estudando os anjos só pra ver se te entendo Te arrepiar o corpo com a boca te mordendo É isso que eu sinto toda vez que eu te vejo Te fazer gritar comigo depois de calar com o beijo Queria tá cheirando seu pescoço toda hora Quando tu me ignora, minha alma te devora Tô te querendo e sinto que tu também tá querendo Pois vem a na fogueira o coração ficou trevendo Oh, infeliz Oh, infeliz Me deixa te fazer feliz Oh, infeliz Tu tá querendo morrer solteira Levando o gato na brincadeira Oh, infeliz Fazer feliz e fazer feliz é meu critério Eu tô rindo, mas tô falando sério Dá uma chance pro meu pobre coração Oh, infeliz Olá, judeia, apaixonado Olá, tipe forte Aquele abraço, garoto Tales Xenso Teto Justo Teto Tombador Juniors Alô, Jorge Júnior Beliscão Alô, Laís Alô, Maria Eduarda Aquele abraço Marcelo Dias Alô, mencione Alô, Boquinha Aquele abraço A CIDADE NO BRASIL 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 E vai ser papapá Paridão e desmantreira Novinha vai descendo no balanço dessa vida E vai ser papapá E paridão e desmantreira As bichinhas tão descendo no balanço dessa vida Papapá Paridão e desmantreira Chama, 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 chama Que hoje eu tô naquele jeito É o Japãozinho da Cachoeira Rabãozinho da Cachoeira É que é isso É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão É o Japãozinho, o brado dos paridão Chão daquele jeito A mão no bicho vai Unidos Canto Verde, volume 2 Os cor na putaria rolando Naquele ritmo louco A bichinha é tudo biba Descendo até o chão O Japãozinho da Cachoeira Tocando nos paridão E o rolê lá em Campinho O parido posto os cor na putaria rolando Naquele ritmo louco A bichinha é tudo biba Descendo até o chão O Japãozinho da Cachoeira Tocando nos paridão O disso é farinha no posto É som de paridão Se o problema for dinheiro O Japãozinho passa o cartão É farinha no posto É som de paridão Se acabar o dinheiro O Japãozinho passa o cartão Daquele jeito Meu patrão É o Japãozinho O Japãozinho da Cachoeira Meu patrão O Japãozinho do braço Dos paridão E o rolê lá em Campinho Parei no posto os cor na putaria rolando Naquele ritmo louco A bichinha é tudo biba Descendo até o chão O Japãozinho da Cachoeira Tocando nos paridão O rolê lá em Campinho Parei no posto os cor na putaria rolando Naquele ritmo louco A bichinha é tudo biba Descendo até o chão É farinha no posto É som de paridão Se acabar o dinheiro O Japãozinho passa o cartão É farinha no posto É som de paridão Se o problema for dinheiro O Japãozinho passa o cartão É farinha no posto É som de paridão A bichinha é tudo biba Descendo até o chão É farinha no posto É som de paridão Toca aí o Japãozinho da Cachoeira Meu patrão Daquele jeito E o solim Mais safado do Brasil É Amando o bichinho É É É É Unidos Campo Verde Vol. 2 Eu já tô indo a Cachoeira Meu patrão Eu já tô indo a Cachoeira Meu patrão E a chão É novinho O desmantilo tá formado Carreguei meu som Meu pendrive atualizado Cachoeira Saia mulher Paredão no meio do mar O jitem desmantilo Solta o sol e um do braço Cachoeira Saia mulher Paredão no meio do mar O jitem desmantilo Solta o sol e um do braço É na pegada do Japão Tá tudo combinado No grupo do atisar A farra no cinto Que vai rolar mais tarde Que a chame a novinho Desmantilo tá formado E a regulação Meu som Meu pendrive atualizado Tá tudo combinado No grupo do atisar A farra no cinto Que vai rolar mais tarde Que a chame a novinho O desmantilo tá formado Carreguei meu som Meu pendrive atualizado Cachoeira Saia mulher Paredão no meio do mar O jitem desmantilo Solta o sol e um do braço Cachoeira Saia mulher Paredão no meio do mar O jitem desmantilo Solta o sol e um do braço Solta o sol e um do braço É o japonzinho da caixoeira O brabo